Queridos rapazes do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo nós iremos resumir a lição 8, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso canal. Também utilize os nossos vídeos na evangelização, enviando para uma pessoa que você conhece. O textuário diz Eu sou o bom pastor, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Está em João capítulo 10, versículo 11. A verdade prática, as escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel capítulo 34, versículos de 1 ao 12, que nós não iremos ler, mas iremos comentar ao longo do nosso comentário, ao longo de nossa lição. A palavra-chave é pastor. Hoje nós temos três pontos na lição, que cada um vai abordar um objetivo específico. O primeiro é identificar o rebanho nas escrituras. O segundo, descobrir os pastores infiéis de Israel. E o terceiro, refletir sobre o bom pastor. O capítulo 34 de Ezequiel tem algumas figuras de linguagem. E nós vamos nos deter aqui, justamente entre os pastores infiéis e o bom pastor, que se aplica aqui na profecia. Nós iremos para o nosso esquema resumo. Lembrando que ele sempre fica disponível no final do vídeo, para você utilizar, seja fazendo uma revisão da aula, ou mesmo utilizando na escola bíblica dominical, com as devidas adaptações, se assim você o desejar. O primeiro ponto sobre o rebanho. O número 1, ovelhas. Para nós entendermos a profecia, ou o texto descrito na profecia de Ezequiel 34, nós iremos ver que existe o termo ovelhas, que tanto pode ser aplicado nas escrituras ao animal literalmente, como também em sentido metafórico. É necessário nós analisarmos o sentido literal para entendermos o sentido metafórico. O termo ovelha, no texto de Ezequiel 34, ao longo das escrituras também, pode ser aplicado com sentido metafórico, como símbolo de sacrifício e redenção. No sentido literal, nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, em João capítulo 2, versículo 14. Mas como um animal dócil, aplica-se ao sentido simbólico de sacrifício e redenção. Em Isaías capítulo 53, versículo 7, o profeta narra as dores e glórias do Messias, dizendo Observe como o ovelha muda, mostrando que esse animal é manso, é dócil, um símbolo de sacrifício e redenção na profecia do profeta. Desta forma, a natureza da ovelha, bem como o seu relacionamento com o ser humano, mostra ou simboliza o relacionamento de Deus e o seu povo. No Salmo 23, versículo 1, diz o salmista, O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Observe que o texto mostra, se Deus é o pastor do salmista, é autossuficiente para ele, não lhe falta nada. Fazendo uma aplicação para nós, se Deus é o nosso pastor, temos ele como nosso pastor, ele é autossuficiente, não nos falta nada. O Salmo 100, versículo 3, ele diz, Sabei que o Senhor é Deus, foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. O número 2, natureza. As ovelhas são animais indefesos e medrosos e são muito fáceis como presa para os predadores. Desta forma, o único que pode socorrê-la é o pastor. O pastor é quem pode socorrer as ovelhas, por elas terem essas características. Em Lucas capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus rebate algumas críticas dos religiosos de sua época, porque ele comia com publicanos e pecadores. E ele mostra em duas parábolas, da ovelha perdida e da dracma perdida, e uma terceira, do filho pródigo, para mostrar a finalidade de sua missão e mostrar aos religiosos para que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, bem como para os gentios, para agregá-los, para salvá-los. Em Lucas 15, 4, o Senhor Jesus disse para os religiosos que o homem dentre vós, tendo sem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, mostrando que as ovelhas, aqui aplicando ao patrimônio econômico dos judeus naquela época e dos religiosos em particular, na parábola, era um patrimônio tão valioso ao ponto dos religiosos deixarem as ovelhas que estavam no rebanho no deserto e ir após a perdida até que venha achá-la. Era um patrimônio econômico que tinha valor para os judeus. Ele faz uma aplicação disso à sua pessoa, na sua missão, que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Os religiosos criticavam a Jesus por comer com publicanos e pecadores e ele mostra que veio buscar as ovelhas que tinham se perdido. O número 3, o rebanho. Em Ezequiel 34, o rebanho das ovelhas aplica-se ao povo de Israel em particular, conforme números 27 e 17. E no Novo Testamento, a igreja em especial. Na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo orienta os presbíteros a apacentarem o rebanho de Deus que está entre vós. O rebanho tanto aplica-se ao povo de Israel como à igreja do Senhor. O número 4, os pastores. Os pastores de Israel aplicam-se no contexto de Ezequiel 34, bem como em Jeremias 23, 1 ao 5, aos governantes da nação, aqueles que tinham responsabilidade de guiar o povo, de apacentar o povo de Deus. Nós podemos aqui fazer uma observação, conforme o comentarista, o Estado de Israel na época do Antigo Testamento, em especial em Ezequiel e Jeremias, era um Estado teocrático, ou seja, Deus era governante da nação e os líderes, eles eram separados para guiar o povo, para apacentar o povo. Nada tem a ver com os Estados de hoje, onde religião se separa do Estado, ou o Estado é separado da religião, o Estado laico. Alguns têm utilizado essas profecias de Ezequiel 34 e Jeremias também, para tecer críticas às lideranças religiosas na atualidade. Repito, nada tem a ver o contexto de Ezequiel 34 e Jeremias 23, 1 a 5, com o atual contexto das lideranças religiosas de hoje. Nós iremos ver aqui, nesses pontos 2 e 3 em especial. O segundo ponto, sobre os pastores infiéis. O número 1, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor de ovelhas, era alimentar, guiar, proteger o rebanho do Senhor. Os pastores de Israel, os seus governantes, os líderes, tinham se desviado de sua função primordial. Número 2, o que os governantes faziam? Nos versículos 2 e 3, mostram que os governantes de Israel cuidavam de si mesmo. Em Ezequiel 34 e 2, diz o texto, Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. A denúncia do profeta contra as autoridades de Israel, mostra que eles tinham se apartado de sua função primordial, que era cuidar do povo, tanto espiritual como economicamente. Mas, eles estavam preocupados apenas em cuidar de si mesmo. Observe o que diz ainda, três coisas no versículo 3. Comei a gordura, vos vestis da lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Isso mostra que os líderes, eles estavam explorando o povo em benefício próprio. E o profeta denuncia isso. O número 3, o que os governantes não faziam? Nos versículos 4 e 8, mostra que os governantes de Israel não cuidavam das ovelhas. Em Ezequiel 34, versículo 4, diz, A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica mostra o estado de miséria da população de Israel, em virtude da negligência dos governantes que apacentavam o povo em benefício próprio. O número 4, as ovelhas despessas. Nos versículos 5 e 6, mostra que a profecia de Ezequiel é uma mensagem aos filhos de Israel, conforme Ezequiel 34, versículo 6. O comentarista faz um apontamento dizendo, Não é possível saber a data, se antes ou depois da queda da cidade santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada depois da destruição de Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro ponto, sobre o bom pastor. O número 1, a relação divina com os maus pastores. Nos versículos 10 ao 12, Deus promete buscar as suas ovelhas, em Ezequiel 34, versículo 12, diz, Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas despessas, assim buscarei as minhas ovelhas. Deus promete buscar o seu povo de todas as partes do mundo e também promete libertar o seu povo. Em Jeremias 3, versículo 15, está citado pelo comentarista, diz, Apesar dessa profecia não se referir especificamente ao Messias, pode ser perfeitamente aplicada aos pastores ou ao dom de pastor na atualidade para a igreja. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com que finalidade? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Observe, que ele mesmo deu uns para pastores, é um dom de Cristo na vida dos líderes da igreja para apacentar o povo de Deus. O número 2, Jesus, o bom pastor. Esta expressão, eu sou o bom pastor, foi declarada por Jesus em João capítulo 10, versículos 11 e 14. Esses dois versículos do texto de João, Jesus declara duas vezes, eu sou o bom pastor. No verso 11, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Da mesma forma, Jesus, ele está congregando as ovelhas de todas as partes. Como no Antigo Testamento, Deus, o Senhor, congregou o povo, e ainda congrega o povo de Israel, de volta para a sua terra, depois da diáspora, a terra prometida, Jesus, ele congrega as suas ovelhas de todas as partes do mundo. Em João capítulo 10, versículo 16, Jesus disse, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, convém também agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Todas as profecias do Antigo Testamento convergem na pessoa de Jesus Cristo, o Messias. O número 3, O pastor cristão, o bom pastor, ele está disposto a arriscar a sua vida pelas ovelhas, conforme fez Davi, em 1 Samuel 17, 34 a 36, ao enfrentar o leão e o urso. Jesus, ele não apenas arriscou a sua vida, mas ele deu a sua vida. Em João 10 e 11, nós já citamos anteriormente, ele disse, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Dessa forma, o Senhor Jesus é quem concede pastores às igrejas. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, conforme citado anteriormente, ele mesmo deu uns para pastores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É a finalidade. É o Senhor quem concede pastores às igrejas para aperfeiçoar os crentes, para a edificação do corpo de Cristo. Por causa de alguns que faltam com sua missão, fazem com que outros sejam alvo de críticas na atualidade. Mas nós lembramos que os verdadeiros pastores, aquelas lideranças que têm este dom dado pelo Senhor, ele arrisca a sua vida e está disposto a arriscá-la pelas ovelhas, porque ele recebeu o dom de Cristo. Aqui é bom nós afastarmos ou pelo menos distinguirmos o dom ministerial do cargo funcional eclesiástico das instituições religiosas. As instituições religiosas na atualidade, elas vivem no nosso Estado como pessoa jurídica. E para isso tem um estatuto. E no estatuto existe uma hierarquia eclesiasta a ser observada. O dom de Cristo é algo espiritual. dado pelo Senhor a certas pessoas. E não se confunde com o cargo funcional. Quando se coincide, ótimo. Mas quando não se coincide, é bom nós tirarmos ou afastarmos, distinguirmos o cargo funcional do dom ministerial. O Senhor dá dons a uns, não é a todos. A uns pôs o Senhor na igreja. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, depois evangelistas, pastores e doutores para querer o aperfeiçoamento dos santos. É o que o texto diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É o Senhor quem concede pastores à sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nessa lição, nós aprendemos algo do comportamento das pessoas. Deus compara as pessoas às ovelhas. No Antigo Testamento, a casa de Israel e no Novo, a sua igreja. Conforme a característica, a personalidade deste animal, nós podemos compreender algo do comportamento humano também, fazendo uma aplicação de acordo com a metáfora utilizada nas Escrituras. Existem aquelas valentes, existem aquelas dóceis, existem aquelas que arranjam confusão, existem também aquelas que estão dispostas a agregar, fazer parte do rebanho. Que tipo de ovelhas nós somos? Deus nos chama a fazer parte do seu rebanho e ainda continua a chamar as pessoas lá de fora. Nós podemos dizer que, como ovelhas, nós temos também a missão de apacentar ou agregar aquelas que estão dispersas. que nós possamos aplicar isso em nossa vida e saber que o Senhor quer, ainda quer, agregar as pessoas ou as ovelhas que estão perdidas no mundo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.